Amigo navegante, amiga navegante, TV afiada no ar com o terceiro capítulo, a terceira parte da nossa série especial sobre o bolsonarismo nas polícias brasileiras. Estamos ao longo de toda essa série conversando com Renato Sérgio de Lima, ele que é diretor-presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, professor da Fundação Getúlio Vargas. Se você perdeu as duas primeiras partes dessa série especial, os links para esses vídeos você pode encontrá-los aqui na descrição. Então assista as duas primeiras partes antes de partir para este terceiro episódio. Neste vídeo nós vamos conversar com o professor Renato sobre mais um assunto muito importante na atual conjuntura brasileira. Por que será que esse discurso violento, esse discurso autoritário, esse discurso rústico, tosco do bolsonarismo tem encontrado tanto eco em policiais, policiais militares, policiais civis? O que tem de tão sedutor nesse discurso para esses grupos, para esse setor da população brasileira? E mais, quais foram os principais erros cometidos pelos governos trabalhistas? Será que os governos democráticos falharam na sua tentativa de estabelecer uma relação mais harmoniosa com as polícias brasileiras, professor Renato? O campo democrático nunca quis construir uma relação harmoniosa, porque na verdade esse sempre foi um problema que ele delegou para as polícias resolver o controle do crime no país. Em termos concretos, o debate sobre polícia se resume ao controle do crime, e o crime que é visto como um crime que merece a atenção da polícia é o tráfico de drogas e o roubo, os roubos e assaltos de veículos e grandes roubos. A polícia se vê como competente para combater esse tipo de crime, tanto que tem dificuldade que tem dificuldade gigante para falar sobre esclarecimento de homicídios, prevenção, falar sobre violência doméstica, sobre várias outras modalidades de crimes que exigem um outro tipo de padrão, um outro tipo de forma de trabalho que não é o poder bélico e a soberanidade tática em relação ao um inimigo, entre aspas, que emula, por exemplo, a doutrina de defesa nacional e segurança nacional. As polícias militares, elas construíram a ideia de um inimigo interno que precisa ser eliminada, mas eliminado. Mas a bem da verdade, quando a gente olha isso, as polícias militares não tiraram isso da cabeça delas. O Brasil tem uma enorme dificuldade de lidar com a sua história e uma das marcas mais fortes, uma das suas identidades mais fortes é a leniência com a violência. A violência é uma das características que mais estão presentes no pensamento social e na forma de pensar a sociedade brasileira, seja na colonização do país, com a ocupação das terras indígenas, seja na escravidão, seja na forma de organizar os imigrantes daqui de São Paulo, seja na ideia de reprimir os bandidos, entre aspas, e ter um cidadão de bem que merece ser protegido e o bandido merece ser morto. E, mais lentamente, quando a gente olha a questão das populações vulneráveis, e aí você tem racismo estrutural, você tem questões de gênero e assim por diante. O Brasil é muito leniente com a violência e entende que segurança é tão somente controle do crime. Nós não fazemos uma opção pela prevenção e isso valoriza em muito o padrão da polícia militar, que é o padrão do flagrante, é o padrão de chegar perto na hora que um crime está acontecendo, é a hora de você chegar e enfrentar o criminoso com superioridade a violência militar. Não à toa, o governador Witzel fez a memorável e triste frase acertar na cabecinha. Ou seja, esse universo que reconhece a violência como algo aceitável, desde que a pessoa que vai ser vítima tenha uma marca como de bandido, por exemplo, é algo que fica muito forte no país. E aí tem um detalhe, Leonardo. Isso não é exclusividade da direita ou do campo reacionário. Se a gente olhar administrações nos governos, por exemplo, de governos que estão, teoricamente, no campo democrático, e eu vou citar especificamente a Bahia, a política de combate ao crime, de controle do crime da Bahia, não difere em nada do discurso do Jair Bolsonaro, que já há muitos anos é gerido pelo PT. Ou seja, tem que ir para cima, se o bandido enfrentou, ele morreu, a polícia não tem que ficar dando espaço para criminoso, o discurso é o mesmo. Então, na verdade, tanto a esquerda como a direita deixam para as polícias, incentivam que as polícias, em especial as polícias militares, usem de uma retórica da guerra, de combate ao inimigo, para fazer o controle do crime e para manter a ordem. E para você poder pensar que... Só que qual é a diferença? Enquanto a ultradireita entende que isso é um problema cultural de valores, a esquerda acha que tudo isso é transitório, enquanto a gente não resolve as questões socioeconômicas mais profundas. Mas, no limite, quem está ali morrendo são a população negra e jovem, e quem está ali também interagindo com isso é o policial da ponta, que muitas vezes também é negro e jovem. Você cria esse ambiente de tensão, onde você dá autonomia para a polícia, mas você estigmatiza toda essa ideia de controle da ordem. Isso é muito perverso, porque esquerda e direita aparelham as polícias para os seus projetos de poder, mas na hora de mudar e fazer com que o projeto de ordem social da Constituição fosse implementado, ninguém fez. Infelizmente, essa é a verdade. A gente tem que ser muito honesto de que não foi feita a reforma da polícia que a Constituição sinalizava, e, ao não fazer, é uma opção institucional e política também, tanto do campo progressista como do campo reacionário. E no momento em que se fala tanto sobre a formação de frentes em defesa da democracia, contra o autoritarismo, contra o fascismo, contra o racismo, esse assunto precisa sim estar em pauta e precisa sempre ser colocado na ordem do dia por parte das forças progressistas, das forças democráticas nesse momento. É um assunto muitas vezes negligenciado, mas que precisa sim ser encarado pela esquerda, pela centro-esquerda, na hora de apresentar um projeto de país. Porque, como nós temos notado ao longo de toda essa série, como o professor Renato tem explicado de modo tão didático, o avanço do bolsonarismo nas polícias brasileiras está posto. É um processo evidente, é um processo muito claro para todos aqueles que se propõem a acompanhar esse movimento. Como lidar com isso? O campo progressista precisará apresentar soluções para esse problema. Esse foi o terceiro episódio da nossa série especial sobre o avanço do bolsonarismo nas polícias. Temos ainda a quarta parte. Se você está gostando dessa série, se você gostou deste vídeo, lembre-se de deixar o seu like aqui embaixo, lembre-se de se inscrever no canal e deixar também o seu comentário, porque, dessa forma, a TV Afiada entenderá que este é um conteúdo relevante, é um conteúdo que interessa a você, amigo navegante, a você, amiga navegante. Espero todos vocês na próxima quarta-feira, com a última parte da nossa série especial sobre o bolsonarismo nas polícias brasileiras. Grande abraço a todos e até lá!